Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A gente destaca mais AP ainda Suave? Eu acho que é isso Bom, vamos só ficar bem suave aqui Bem tranquilo Eu vou... Pelo visto, cada creep que eu farm com o meu Q É um de AP que eu ganho Eu acho que eu farmei só umzinho só Então a gente só ganhou um de AP, agora ganhamos dois É isso? Eu acho que é isso Vamos testar de novo quando tiver dois meninos morrendo perto O meu W, eu jogo um meteoro dos céus E aí Caiu, deu dano, show de bolotinha Eu só acho que é um de novo, que eu sou meio ruim Fazer o que acontece Vou pegar uma W mesmo pra puxar mais a Wave A Morgana tem o poder bem forte de push Então eu vou focar em puxar também, tá? O bom dessa skin aqui pra gente Como eu não sei jogar com o Champion É que a gente consegue ver a range certinha do W Mas a compensação do time consegue ver também, né? É meio ruim Mas tá suave Ó, a Morgana tá subindo Eu não consigo subir lá também, tá ligado? Por quê? Conta da Wave que tá aqui pra gente, tá meio ruim Destacamos dois agora, viu? É, cada Mino que a gente mata com o Q A gente ganha mais um de APzinho Agora eu matei com W, então não valeu Por menos passivinha E é isso Puxei o mais rápido possível Ela não vai perder esse P nenhuma Mas a gente consegue garantir Um farmzinho aqui bem mais livre Mais clean Perdi o Mino Pô, Jesus Eu tenho meio de nosso dano, né? Bom, o meu Ezinho Eu faço um... Uma redoma, basicamente Sabe? De... Com os pilares E aí se a pessoa tenta passar Ultrapassar essa redoma que a gente faz Ela toma o stun E ela fica paradinha Então Eu também paro o jump, tá ligado? E coisas do tipo Então só a translocação Ou o teleporte Consegue passar do meu E Qualquer tipo de avanço Para no meu E E meu ultimate É... Eu basicamente Burso alguém Com um maior pesão Tá ligado? Quanto mais rap eu tenho Mais dano eu dou Brutal o scaling Que essas que eu tenho É ridícula Tá? Então É basicamente isso Bom De runa eu peguei cometa Qual é a parada? Normalmente você pega Runa de gelinho pro Veiga E você faz GLP E tudo mais Só que qual é a questão desse game Gente? Eu tô contra a Morgana Ter a runa de gelinho Não vai adiantar de nada Contra a Morgana Por causa dos shields dela Se eu ando pra frente Dos Minos Ela me binda E ela só se shielda E é isso Se eu tô de gelinho Tá ligado? Então não vai adiantar nada Eu acabei optando Pelo Cometa mesmo Eu acho que se a gente Assertar uma skill nela Encaixar alguma skillzinha Vai ser muito mais efetivo Do que ter o gelinho Ordem Manoclacial Então Foi por isso Esse foi o porquê Da minha escolha Tranquilo? Seria importante Contra outras pessoas do time Claro Contra Jinx principalmente Mas Na minha concepção A melhor opção Foi pegar o Cometa Acho que a gente vai ter A melhor proveito Do Cometa Do que do gelinho Principalmente porque A Morgana é um champion Que garante muita range Da gente Então ela consegue Como ela estabelece Uma alta distância A gente acaba não conseguindo Hitar muito ela Com o auto-ataque Vocês viram Com nenhum auto-ataque Indo nela Por exemplo Então é uma parada Bem complicada Bom Além disso Eu peguei o Mana Flow Band Caso a gente acerte ela Com alguma skill Aí a gente ganha mana máxima E vai perdendo um pouquinho De mana e tal Vai ganhando um pouquinho mais Show de bola Tem isso Correto? Gosto muito dessa skill Dessa runa Pra Pra mí de AP Assim Que precisa de mana Tá ligado? É bem importante Eu acho bem Não é importante Eu acho que você consegue Lidar o jogo Sem ter essa runa Mas acho que é bem impactante Cara Cara Eu tomei bloco do minion Acho que eu não vou conseguir Fazer muita coisa aqui Porque eu tomei bloco do minion É Ele morreu Eu não consegui fazer muita coisa Ele não Eu tomei nenhum bloco Eu não consegui avançar mais rápido Pra stunar o Gragas Cara Que bosta Eu não pude gastar meu flash Também Só pra stunar ele Então é isto É Bom A gente vai continuar Aqui destacando Nosso APzinho na lane A gente está com 22 já Tem um minuto de transcendência Porque Esse 10% de AP Eu acho que vai ser impactante Pra gente Tá ligado? Eu ainda não pensei muito bem Na build Mas como a gente vai incluir Eco de Lula Na nossa build E talvez Morelo Dependendo da grandeza Da Jinx no game Eu acho que vai ser bem importante Ter esse 10% de EDR Porque pode tanto Não só aumentar mais ainda Nosso EDR Dependendo de quanto a gente tenha Na nossa build Como também pode auxiliar muito Adicionando o EDR Na nossa build Né Nas nossas características Então acho que vai ser bem interessante Famos na nossa mana A gente vai dar base agora 50 de CS Em 5 minutos de jogo Não está tão ruim assim A gente vai começar De De Eco de Lula Porque a gente retrai hard mesmo Então eu to nem pra lá Nem pra ninguém Então só bora A Monganil vai perder um pouquinho De wave ali Por conta da torre Eu acho que a gente também perde Por conta de onde ela crashou Né Não se a Morgana puxar muito rápido Mas enfim Então só bora Gente Eu to de tempestade crescente Porque Veiga é um time Que vai ficando muito forte Principalmente no late game Ele cresce muito Quanto mais AP ele estaca Mais dano ele dá Então Tempestade crescente É uma parada bem importante Pra gente Por conta desse Desse motivo Tá ligado Ele me dá AP Me dá dano No caso flex Por quanto tempo o jogo passa Conforme o jogo passa Então ter esse AP A Morgana vai encaixar Vai encontrar coisas no bot Vai ser bem triste Isso aqui Vai dar uma bosta Tenho certeza Que a Morgana tá por aqui Se ela não tiver Ela é louca Ela tá biruta Não Não tá biruta não Ela teve que gastar o shield dela Pra atravessar meu stun Tomei o blind Não pedi Tomar esse blind aqui não Pô gente Eu vou nisso aqui Tá Nem sei só pra formar Mas eu vou Eu gastei Eu gastei Eu gastei Eu gastei Ah bosta Eu achei que ele fosse Flechado Meu bagulho Ai Acertei ela Mas não dei dano Bosta Tem que tacar mais AP Gente Tem que comer uma feijão Pra dar mais dano Ô Jesus Vamos só farmar Que abastei nos meninos Pra gente tacar mais AP Ai a gente consegue Um dragão de oceano Não? O que eu tô com planta? Ah eu tô com Ah é que eu tô farmando Verdade Tô tendo esse sustenzinho aqui Por conta do nosso itemzinho Do Dorans Safe 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 Mano vamos só destacando aqui É isso tá ligado? Eu também tô de biscoito E tô de perficácia cósmica Isso ajuda muito a gente Na hora do TP Ele faz ele voltar mais rápido Tá ligado? Por conta do 5% IDR eu acho TP Acho que isso A gente pode ler né É verdade Isso é 5% IDR Na spell também Então vai ajudar mais gente a gente No flash também né Por conta do time dos caras Que é bem volátil É bem agressivo Vamos comprar pink Que a gente não tem dinheiro pra bota E vamos lá TP no mid E eu também peguei isso Por conta do CDR da transcendência Do CDR da transcendência Que pode ajudar muito mais a gente Tudo mais tá Bom Eu vou manter a lane aqui mesmo Formar esses minions aqui assim Tá ligado? Eu tô só desses Mogando consegue muita coisa Contra a gente mesmo Então é isso Sempre encaixar o meu stunzinho De uma forma bem da hora Tá ligado? Pra forçar ela a gastar o Black Shield Velho Porque tipo assim Se eu consigo acertar um stun Em que ela não tem gasto o Black Shield E eu acerte o stun insta Também nela Tá ligado? Eu consigo dar muito dano Porque ela não consegue Se shieldar no meio do stun Então eu consigo aplicar um bom dano nela Troquei a ping de lugar Porque eu vi que o garagem estava topside Então tem medo dele vir pelo mesmo lado Que ele ganhou o Shane Ou... É, ele ganhou o Shane Cara, eu errei muito rápido agora O jogo nela Mas eu consegui acertar uma skillzinha nela Ela tá mostrando de qualquer jeito Garantir um pouquinho de AP Pra gente Safe Eu errei Esse é o valor bem ruim Nessa skin Ela mostra a rende pros inimigos Tá ligado? Deletada Ela ficou dançando E sambando Em cima do nosso W Tá ligado? E ela tomou todos os danos Então foi bem Foi bem da hora Isso aqui Pela nossa parte A gente conseguiu garantir Bastante dano em cima dela E a gente matou ela Esse skill que é bem importante Pra gente Ai, será que conseguiu Estar com os dois? Consegui Foi bem importante Esse skill pra gente Por mais que Eu não vou pegar a barricada Porque eu quero pegar o Blush Com o Chaco Tá? Então é isso Deixa eu já estrenar aqui o Blue Pronto Eu consegui boostar Daqui a pouco de novo Bem suave Eu vou Pronto Vou dar B Porque a gente já tem O Meco de Ludo fechado Eu ia voltar pra mim direto Mas não vale a pena Porque a gente já tem Um item bem grande Fechado, tá ligado? Então A gente já tem 200 de AP Com o Meco de Ludo Agora fechado A gente tem 212 de AP Então a gente já tem Uma quantidade de AP Bem impactante mesmo Tem o Visão aqui E tem o Visão aqui É rapaz Vamos correr daí, hein? Corre Corre Que atrás vem gente O Chaco O Gragas parou o Chaco No caso do Cotimate Mas acho que o Chaco Sai vivo disso Tio, eu posso correr pra cá Sabe que ele morre na realidade Ele morreu Infelizmente Mas a gente chega No Camus e Bebs Hum, a Niko morreu também Tive que flashar isso Isso é bem triste Pra gente agora A Morgana pegar essa kill Quer dizer Tinha sido triste Pro nosso time, né? O composto da obra ali A composição da obra Toda ali Nessa treta Mais tranquilo Será que o meu Q Volta a tempo? Volta, né? Que volta Tudo bom, né? Tipo O TP daí lá Eu não seria tão útil Assim lá Eu acho Na real mesmo Eu vou pegar a barricada Eu vou sair por cima Por conta da posição No time dos caras Se eu precisar sair Na real Acho que estão virando um Chaco Eu não desço lá Porque eu não faço nada lá Mas eu pego dois barricadas Aqui no vídeo Ficou rico Isso, safe Ah, o Garak está subindo aqui Agora pelo meu lado Então eu já vou começar A andar pra cima aqui De forma invasiva Tá ligado? Então se ele vier Eu já consigo ter lugar pra correr Eu vou morrer pra ela Porque eu não tenho Mais biscoito Não deu tempo de ganhar Mas eu consegui matar um Troquei essa kill Pelo menos, velho Tô safe, tô safe Eu vou fazer Eu acho que Mercury Trids Será? Ou eu faço Sapatos de feiticeiro E ignoro todo mundo Hein, hein, hein Será? Vamos apertar a tab aqui As botas Ela vai fazer MR Ele não tem muito Parecer Por enquanto O Shen vai fazer tanque Então, mano Eu vou fazer Mercury Trids Porque os meus caras Tem muito CC Na real não Quer saber de uma coisa? Eu sou vida louca Eu vou fazer Sapatos de feiticeiro mesmo E é isso Vocês botam fé? Qualquer coisa Faça uma bandana Se eu precisar E é isso Eu preciso guardar mais Eu tô guardando bem pouco Eu ainda tô com uma pinkzinha aqui Então eu não preciso vender nada Pra comprar outra, né Até porque eu não conseguiria Comprar outra Mas é isso Tamo com uma buildzinha aqui Boa até já Foi bom pra Ilaoi Ela garantiu o xix da venção do Shen Nessa troca de kill Foi bom pra ela Porque ele também perdeu o xix daquela Mini Wave Que morreu depois que ele morreu, né Então, ok Bom A gente só vai continuar aqui agora Destacando nosso APzinho Bem suave, tá ligado Puxando nossa Wave Tranquilamente E pá E é isso A gente precisava ter Muito mais apoio Do jungle Nesse game daqui Mas como ele não tá se dando muito bem Ó O garagem tá lá em cima nele Eu tô meio longe Então é melhor ele só correr de cima mesmo, velho Tipo Eu Se ele ter a base agora Eu ajudo ele no Red Quando eu voltar Quando o Red voltar O garagem ultou ainda Então é bem mais tranquilo Pra eu ir lá A ajudar o cara Tá ligado? Bem mais suave Ah Eu queria só puxar essa Wave daqui Antes de eu subir Mas como é que eu consigo subir Mesmo sem puxar o Wave Não tem tanto problema assim, não Ó O que que eu fiz? Ela vai matar a minha catapa primeiro Mas Eu deixei uma catapa Eu deixei catapa E o Minion Mago O garagem foi pro top Não tem o que eu fazer lá em cima Até porque eu não chego a tempo Então eu só vou destacar E continuar no meu mid aqui mesmo Farmando Bem de boa Ah É bom o Shaco fazer logo o Red dele Antes que o garagem Tente ter a iniciativa de roubar de novo Eu vou subir aqui logo Pra dar a Cove pro Shaco Tá ligado? Pra dar a Cove Eu não sei o dia que o Gragas tá Não sei se ele recuou direto pra cá E tudo mais Mas eu vou dar a Cove pra ele Se o Gragas aparecer aqui Ele não vai ter o juiz da Morgana Que eu já tomo a Freestyle Tipo só falecer Tá ligado? Bem suave Guarda ele pro Shaco Safe Ele pegou o Red já Tranquilo Pro Krug eu não consigo dar Esse suporte pro Shaco Infelizmente Mas eu vou manter a pressão aqui no mid Tá ligado? Eu vou puxar Olha Eu tomou um W só gente Olha a vida dela Holy Holy Hum não Devemos destacar Tá ó Iniciativa agressiva no bot Talvez Tenha um O Gragas pra lá já Talvez Maybe Vamos descer Vamos ver no que que dá Hum A Nicotão mora bem errado ali Esse Pai Ela morre pro Ignite Ou não Vai dar uma pro Pyke Doideira Ó O Gragas já tá aqui Aí eu me ferrei Vai Matei ela Acho que era melhor eu ter matado Não Eu peguei a gente down nela Peguei 300 de gold Eu acho que era melhor eu ter matado o Pyke Não O Pyke ganhou a recompensa Quando eu morri no triple kill Então É isto Mas A gente conseguiu tirar a recompensa da Jinx A gente Matou ela Então ela vai Tipo Não pegar essa XP toda aqui Tá ligado? O problema foi que o Gragas Ele tava no bot também Velho Ele tava no top E ele tava pelo bot também A Mangana não acompanha Muito bem Foi o mérito dela Acho que ela conseguiu vir bem rápido Porque ela tava descendo E ela veio junto Então Sei lá Meio chatinho Eu acho que eu vou fazer protobelt Gente Pra gente ter um clear wave melhor Talvez Ou não Eu queria fazer muito banche Tá ligado? Mas não sei se banche me ajudaria nesse jogo Por conta do W da Morgana Cara Se eu vou fazer morela Eu acho Eu vou fazer o Spellbinder Spellbinder é um item bom também Pra gente Não é um dos melhores itens A gente poderia sim fazer Oh gente Essa fight Deve vir pra gente A gente só perde isso Todo mundo morreu Todo mundo não A gente tem uma boa fight ali também Nosso time tá comprando bem Isso aí Como a Jinkson tá por aqui Ai Boa Nós não tá ganhando nada Eu acho Eu pego o Shank na saída ainda Qualquer coisa Eu fecho eles O problema é que tem três aqui ainda Não tem isso daqui Eu peguei visão ali de cima Não tem visão daqui também Morreu Safe Conseguiu matar mais um A gente gastou o Flash da Jinks ainda Bem safe A gente consegue dar bem aqui Porque não vai ter ninguém pra baralhar nosso B E tem um Dragão de Vento Frisão ali pra gente fazer Vamos pegar mais uma parte do Spellbinder aqui Safe Vamos lá pro Mid de novo Tem uma Wave Zone ali pra gente Aproveitar Mano Veiga não tem mistério Tá ligado Está com a P no Mid Sai do Mid E dá e cala a DC Não tem mistério gente Eu dei QR auto-attack na Jinks Se ela morreu Na realidade eu dei auto-attack QR auto-attack na Jinks Se ela morreu E é isso mano Tá ligado Eu não tenho counterplay pra isso Porque tipo Veiga é um champion muito quebrado Se você parar pra pensar Porque olha só Eu tenho uma ult target Que deleta o cara Se ele vacilar Se ele der um passo em falso Ele é deletado do game Tá ligado Não tem counterplay pra isso É uma parada muito bizarra Que a Riot fez Que tipo Hum O Shaco não conseguiu dar dano Na hora Do Black Shield dele Pra tirar Tá ligado Eu acho que se ele tivesse guardado a faquinha Ah não Se bem que não Ele tá AD né Acho que não faz muita diferença não Eu vou lá pro top Eu vou lá pro top Pra matar aquele Shen O Shen tá valendo recompensa boa Bem gordinho Ó tem uma agência pelo top Hum Acho que foi fechado aqui Não foi não Tá difícil Encaixar um Wzinho Um E bom nela Um E tipo Reto Direto e seco Tá ligado Nela Tá difícil Bom Vou dar um level no meu E Ei Shaco Não Don't die Don't die Please don't die Consegui estacar ela Safe Então eu não vou conseguir pegar esse aqui não Se pá Consegui deletar ele Nada pra cá A gente tá saindo por fora por aqui Puts, pior que não tem ninguém topside aqui pra me ajudar né Tá, eu acho que eu não morro pros caras aqui Eles vão sair aqui por baixo Se eu conseguir pegar de surpresa Não Safe, safe, safe Saia vivo É isso Temos todos seguros aqui No mid lane A Jins tá vindo Eu tenho que tomar cuidado com o coach dela Tá, tamo suave Tamo suave Vou voltar a focar meu W Não consegui fazer muita coisa no top Quer dizer A gente conseguiu matar a Morgana E o Gragas né Mas não consegui fazer exatamente o que eu queria Quero matar a Jins Mas tá bom Vou chutar um W assim Oi Metade da vida da Jins Nossa, esse oi foi do Mickey né Fala a verdade Tô na Disney Ui, se eu pego ele Gente do céu Se eu pego era muita killzinha free Era uma recompensinha gorda nele hein Na cabeça dele Mas tá bom Vamos só farmar aqui de longe Bem suave Nosso farm não tá ruim Tá bem interessante até nosso farm Pra esse tempo de jogo Tamo só farmando Vou pingar ali embaixo Que pode ter gente descendo Tá ligado Não consegui encaixar nosso Qzinho Só o nosso Q já tira o shield dela fácil fácil Tá gente Por isso que eu tô tentando dar esse EQ Chutando assim Tá bem chutado mesmo Pra ver se a gente só garante A retirada do shield Que aí se ela toma o stun Ela toma burst da ultimate Tá Vamos lá com a tapa Safe A gente tá top farm do jogo né Exatamente Não tem muito segredo de vega não A gente já tem o spellbind fechado Tem mais um item vindo aí Boa matou o Gragas Gregório Ó Tomou o stun ali No que tomou o stun Tomou o ult também e morreu Safe gente Safe É isso Não precisa nem acertar o stun seco nela Tá ligado Se eu acerto Se eu acerto o meu Q Depois do spellbind Depois do shield dela A gente já ficou bem suave E é isso Vou dar B aqui Tô com 3k quase na bag É um backzinho bem bom Que a gente vai ter aqui agora E o meu time consegue matar o shiny no top Eu acho Ou não Ou o meu time só morre ali E aí é oi Amor isso Mas eu espero que o meu time mate Sendo bem sincero Cara eu tô pensando em pegar isso aqui Muito mesmo velho Pela aproximação que eu vou ter Na boa velho Será se eu pego gente Será se eu pego Vamos ver aqui A build dos caras Tem zonas já na morgana Tem pipipipopopó Mano eu vou pra um rabadão Mano na dúvida eu vou pra um rabadão É isso Cara se der ruim Deu ruim A gente aceita A gente vem A gente arruma um slotzinho Pra comprar um stopwatch Entendeu Ou a gente já faz um bantezinho Se der bom irmão Sucesso Deu bom Então é isso Meu foco aqui É o meu tipo dos caras Então A gente tem Dois itens Prontos Basicamente A gente já tem AP pra caramba Vamos lá Tô indo aí pegar o bluzinho Patrocinando a mid lane Do chaco Boa chacão Assim eu gosto de ver Poggers Tive que flechar Por motivos Óbitos Ai 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 Flecharam Dois flecharam Foi flash do cara aqui Flash do Shen Ah não Também contamei o dash dele Não sei se ele foi Flash do Shen mesmo ou não O complicado É que a gente tá tentando A gente ganha fight Muito de boa É só me dar peel Mas o complicado É que eu não tô recebendo peel Tipo full time Tá ligado E a gente tá sempre fight Sempre tem uma side Muito separado O certo seria realmente Não team fight Mas como a gente ganha A gente pode team fight O problema é só que a gente tá fight Sem o peel em mim E com a menos Aí é chato Porque a gente não ganha Tá ligado Tipo a gente tem um agência menor De ganhar Basicamente É Esse dive aí não vale muito a pena não Ele morreu Então a gente dá Um por zero torres Porque Meu time jogando League of Legends É isso gente É isto aí Entendeu Então Para bônus Para não falar outra coisa Ah Vamos guardar o bar A gente tem Guard O problema também É que a gente não tá garantindo Um dragão Eu fiz pressão full time No mid E a gente não pegou Um drake Isso é bem chato Tá ligado Bem chato é mesmo Ah Por mais que o jogo Ele tivesse bot side Eu vou guardar o dragon Porque Sei lá Eu tenho medo Dos caras só começarem a fazer E explodir o dragon Porque eles tem dois Na montanha Não tem muito Eu pegar o aronga Não tive reflexo na realidade Pra pensar em pegar o aronga Vou chegar aqui assim Chapimba Farmei tudo E está aqui meu APzinho Já está aqui 212 de AP Gente Já é uma gameplay Considerável aqui de AP Só de AP Tá ligado Bem interessante mesmo Vou destacar mais um pouco aqui E vou conseguir destacar mais Na backline ainda Ah É bem safe Bom Tranquilo A gente só precisa puxar Fazer pressão As sides não podem morrer Tá ligado Então tipo Top não pode morrer E bot também não Foi um por um Quer dizer Dois por um no caso No mid Porque a gente está em menor número Então eu só vou na gauge assim Como eu não tenho flash Nem zonas Nem nada É free dos caras assim Esse é um problema bem grande Que a gente tem dois splitando E a gente só tem dois no mid Nossa Eu estou ocupando É chaco Tá É porque eu acho que ele tinha conseguido A recompensa da gente Ou não É ele me matou na ult Então é isso E só para avisar gente O spellbinder Ele me garante Muito speed Quando eu ativo Então Não adiantaria nada Eu usar ele ali Porque o Gragas Me pegou com flash Então é isso Foi T2 por T2 Pelo menos A gente ainda consegue Fazer uma gameplayzinha Mas meu time não tem Potencial de chase aqui Então sei lá Meio chato Eu posso atp aqui em cima E garantir peel para jinx Tá ligado Eu vou tirar meu Dorans Comprar isso aqui Uma pink Ó Só está correndo do Gragas Agora eu atp aqui Chapimba Ups Eu errei Eu errei Eu errei a ward Mas está suave A gente consegue continuar Postando aqui um pouco Com a Nico ainda O problema é que Nosso time está muito passivo Cadê meu time Ó O Malkai está lá no mid Muito atrás A gente não tem pressão de nada Tá ligado Por mais que os dois sejam mortos Não faz diferença O Shen está muito grande no jogo A gente não consegue fazer muita coisa Aqui eu acho Sei lá Se vocês estiverem no Baron mesmo Eles devem estar lá Tentei desviar ali Se ele tivesse dado Hill antes Eu tinha conseguido comprar mais tempo Seria bem sincero Porque eu dou muito dano Mas tudo bem Bom Vou ter que pegar uns top odds Para fazer umas zonas Porque eu não vou conseguir Tancar todo mundo lá Eu estou basicamente Tipo assim Não é que eu não tenho time Mas eu estou basicamente Andando sozinho Tá ligado Porque Por conta da composição O Malkai não está conseguindo Dar pill Acho que para ninguém A Nico só está morrendo Porque como eu disse O boneco é muito frágil Tá ligado Então isso é bem complexo também Eu não estou conseguindo fazer Muita coisa De jeito que está A Eloy também 510 E o Chaco não está conseguindo Fazer muita coisa Por conta da composição dos caras Então eu estou jogando Basicamente sozinho Eu tenho que me garantir No que é meu Então eu vou tentar Fazer umas zonas A gente tem 3 itens E temos 800 de AP Gente Será que a gente consegue Chegar a 1000 de AP Em tipo 35 mil? Eu acho que dá Gente Eu acho que dá Bom Vamos tentar Eu tenho que ficar top 7 agora Porque eu não tenho mais TP Então Acho que essa é a boa O ideal agora seria A Nico ficar pelo bot Porque ela estava Ela está splitando Até agora Uma lane que não era Para estar splitando Tipo Sem muita necessidade Que eu quero dizer no caso Então sei lá Acho que não vai Muita diferença Mas tá bom Vamos descer aqui agora O Gragas está garantindo Visão ali O cara veio tentar Pegar nós Não pegou ninguém Está safe E eu tenho uma visão Para falar Talvez hein Falem os dois Boa Vai ter um dragão Da montanha A gente não pode deixar De pegar esse aí Nem por um carainho Carainho Então a gente tem Garantir esse dragon Para a gente Vou pinhar aqui O blue Porque eu quero Ó A gente pegar mais um aqui agora O Gragas acabou de roubar o blue Eles estão me vendo aqui Eu estou bem Fri para os caras Entendeu? Vou garantir uma wardzinha Aqui dentro O Shane vai tentar subir Acredito eu Se ele subir Eu garanto o way nele E a gente dá dano no cara O problema é que Olha só Tipo Meu time onde é que está A locomoção do meu time Está muito atrasada A rotação dos caras Está muito atrasada Ó A alive só morreu Ou não O Gragas ajudou É Eu não lutei ele Se eu tivesse lutado ele Tinha dado certo Porque Ou não na real Mano De novo A Nick está no me hit E a gente não vai ter uma vez 5x5 O Malkai morreu sem ultar Tá ligado? Cara Que game triste A gente está jogando Tipo Direitinho Mano A gente formou muito bem O early game Tá ligado? Muito bem Como se eles andassem agora Porque eu não tenho wave para formar Eu tenho que andar com o time Só eu estou dando aqui Tá ligado? E ninguém me dá pill Se eles jogarem em cima de mim E realmente Derem zingage nos caras O outro time não joga Tipo True da true O outro time não joga Mas o problema é isso É eu ter que Tipo Eu fiquei parado no meio dos caras E o meu time não estava aqui chegando nunca Tá ligado? Tipo A Larry só tomou o IK Tomou sei lá 90-0 dos caras Na bot lane O Chaco Entrou Sozinho Depois que a Larry tinha saído já comigo E aí não deu em nada Ele só morreu eu acho E é isso Tá ligado? Mais uma montanha para os caras Eles exploram em qualquer objetivo que eles precisarem agora explodir Isso é meio triste Ah, me ajuda aqui Só morri Ó, eu dou metade da visão do cara E eu não consigo fazer nada Tá ligado? A Niko tá B Ninguém anda comigo Eu tô triste Mentira Eu acho que agora eu morri Por vacilo meu Mas sei lá gente A gente Tipo Não tem visão de nada também É uma parada bem complexa Bom Ele conseguiu garantir aqui em cima do Gragas Mas a torre vai cair Se pá A torre caiu já Só a Jinx querer bater Que a torre cai Tá ligado? Ahn Acho que Não, não vai dar pra matar a Jinx Quando eu dou o tito Shen Não vai, não vai, não vai Você morreu Tá Eu não vou ter TP Pra ter um TP flanco de novo Que nem eu dei no top naquela hora Mas Em contrapartida A gente consegue ter pressão de lane Pelo amor de Deus A gente tem que levar aquele inhibitor ali agora Agora é o momento De levar aquele inhibitor Meu time não pode morrer de graça no mid Meu time morreu de graça no mid Ai, não é possível Gente, não é possível Não é possível Velho, eu tô indo aí Pelo amor de Deus Não é possível, cara Mano Vira esse cara Pega esse cara Pega esse cara Faz por ele desse cara Faz por ele dele Pelo amor de Deus Não Meu Deus Foi isso Cara, quando eu aperto o R num cara assim É desistência Eu não aguento mais dar chase no cara Entendeu É simplesmente desistência Somos desistência Entendeu Então é isso A gente não consegue fazer o baron Porque o garagas tá vivo E ninguém vai me pilar Eu tô sem zonas Eu tô sem bosta nenhuma Mano Esse baron daqui A gente só faz Na true A gente só faz esse baron Se eu ficar atrás da parede Tacando spell Só isso Mas não vai dar pra fazer esse baron agora Nem por um cacil Nem por um cacil Eu preciso limpar a sua vida aqui no mid Pra tirar a pressão da Morgana E da B Essa é a call Tá ligado É isso Eu preciso limpar a sua vida aqui agora Parmei mais um pouquinho 950 de AP Tamo suave Tamo suave Não tô ruim não Eu preciso dar esse B aqui agora Urgente Porque eu tô com 3K na bag E é isso O Maokai tá fazendo certo Tá me acompanhando Boa Maokai MVP Só me acompanha Anda comigo que tamo junto Tamo junto Tamo junto parceiro Tô com 1K de AP 1K e 100 de AP Em 30 min de game Fizemos Concluímos nossa missão É isso Fé Bom Mano É só isso que a gente tem que fazer Agora a gente pode A gente tacou AP tão bem Que a gente pode até Guivar Mais um item de AP Mais um item de penetração E dane-se A gente faz uma Banshee Não tem problema Ó A Nico tá no bot Pegando pressão pro nosso time A gente não tem visão ainda fixa E tipo De nada A gente só sabe que não tem Ó A Jinx tá no bot Pelo amor de Deus Tem dois no bot Tem dois no bot Faz isso aqui Tem dois bots A gente só faz isso aqui Pelo amor de Deus É agora ou nunca Se não for agora Vai ser nunca mesmo É agora ou nunca E lá Bate nisso aqui Pelo amor de Deus E lá Mano É agora Não é neva Mano É agora Se não for agora Não vai ser nunca Tô falando pra vocês Se não for agora Não vai ser nunca É agora É agora É isso Sai por cima Vem andando aqui por cima Com o papai Vem andando com o papai Sai por cima Vem andando aqui Não posso mais Ninguém tá me dando A visão do Shen Incrível Obrigado Humildes Morreu É isso Tacar isso aqui Pro Shen não atravessar Shen não vai conseguir Vim É isso É isso Irmão Não tem game Quando joga comigo Meu brother Ninguém vai jogar Sai daí Sai daí Sai daí Sai por aqui Sai por aqui Pronto Irmão Quando jogam comigo Não tem outra Aí Morreu mais um Irmão Joga comigo Joga comigo Que eu carrego Ô Jesus Meu brother Desculpa gente Eu tô muito emocionado Com essa gameplay aqui Porque é só os caras Jogarem comigo Nego não bota fé No potencial do baixinho Mano Eu sou baixinho Mas eu sou maquiavélico Joga comigo Mano Tamanho não é documento não Parceiro Aqui Eu sou metade Do tamanho dos caras E eu dou IK IKzada Tá ligado Não tem dessa Eu não entendi Por que que ele foi Realmente pro bot Tá Realmente não entendi Também não entendi Por que que não tem Mais ninguém Me ajudando pra estar top Por exemplo Só um exemplo aqui Do que eu não entendi Porque gente Inib open no top Por que que a gente só Não andou pro top dos caras E pegou o Inib Porque agora Nasceu mais um né Agora tem mais um Inib Era só ter correndo pra cá Pegou esse Inib Aí agora a Nico Tá indo pro bot também Meu amigo Aí a caca Dá aquela estacada Fala tu Mano Faz isso aqui ó Assim o garaco Não consegue dar oi em mim Fico super tranquilo Levei o Inib E vou sair correndo Agora como nunca Irmão Eu correrei Como ninguém Correu nunca Antes da vida Ó lá O cara tomou de bagulho Já gastei o black shoes Da Morganinha Muito do tranquilo A Nico Provavelmente tá morto Ali esse pá Provavelmente tá morto Ali esse pá É ótimo É incrível isso Que eu falei agora né Ó O Gregório aqui Tá fazendo isso aqui Meu Deus Ele vai fazer isso aqui Ele vai fazer isso aqui Ué não roubei Tranquilo É vou dar base Meu Deus Jesus Cristo do céu Tá não deu Cara não fez sentido Isso aqui Que meu time tá fazendo Vem Tá só protege o Inib Pelo amor de Deus Só segure o Inib Eu vou fazer uma Banshee Memo Cara Meu time Os dois Tem que segurar Quatro Não acredito que ele caiu Eu não tô acreditando Que ele caiu Eu não acredito Cara qual é a chance De ele cair No único momento Em que ele precisa De segurar o jogo Meu Deus Eles vão ter o IFA Dar GG Chaco 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 Se mata ali no meio Mano segura isso Não quero perder esse jogo Gente eu perdi o jogo Ai cara Vocês viram o team fight Que eu fiz Meu Deus Cara Ai que jogo horroroso Eu não queria perder Cara Bom gente é isso O vídeo fica por aqui Um abraço Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau